Dizem pra mim que hoje não dá fé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo Dizem pra mim que hoje não dá fé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo Baby, não viaje em mim Cê disse que eu não sou assim Mas lembro de nada dava fé Mas eu consegui nadar e fugir Baby, eu não tô nada bem Falei tanta besteira e me tornei refém Mas lembro de nada dava fé Você se conta, dizia eu também Dizem pra mim que hoje não dá fé Eu sempre me aponta Quando eu descodo lembro que eu tô na ponta Sempre que eu me deito volta que ela perginta Eu quero a liberdade, eu ter você só pra mim Não foi normal Não foi normal Sem desastres A vida é tão igual Dizem pra mim que hoje não dá fé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo Dizem pra mim que hoje não dá fé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo Baby, não viaje em mim Cê disse que eu não sou assim Mas lembro de nada dava fé Mas eu consegui nadar e fugir Baby, eu não tô nada bem Falei tanta besteira e me tornei refém Mas lembro de nada dava fé Você se conta, dizia eu também Dizem pra mim que hoje não dá fé Sempre me aponta Quando eu descodo lembro que eu tô na ponta Sempre que eu me deito volta que ela perginta Eu quero a liberdade, eu ter você só pra mim Não foi normal Não foi normal Sem desastres Das 60 de da de Das Não foi normal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma